Então, além dos superestímulos, o Thinberg ainda trouxe outras contribuições para o estudo do comportamento. Juntamente com a mulher dele, eles estudaram por um longo período o autismo. Eles fizeram várias observações e fizeram várias proposições para o cuidado com crianças com autismo. Em 1986, eles publicaram o primeiro livro sobre uma terapia alternativa para a contenção do autismo, para uma recuperação um pouco mais elaborada do autismo, que não tinha sido proposta ainda, que é considerada hoje em descrédito. Então, a holding therapy proposta pelo Thinberg e pela mulher dele, hoje são consideradas algumas atitudes que não deveriam ter sido implementadas. Mas, pela falta de conhecimento da doença e da síndrome em todos os seus espectros, na época das primeiras publicações, às vezes algum tipo de erro acaba acontecendo. Então, o que era esse holding therapy? Eles entendiam que o autismo era uma condição em que a criança não tinha uma sociabilidade desenvolvida, e de fato é, no entanto eles queriam forçar uma sociabilidade. Então, o holding therapy incluía segurar a criança e forçar o contato interpessoal. Isso acabava causando em algumas crianças um desenrolar mais tenso da situação do autismo. Bom, no estudo do comportamento animal, o Thinberg trouxe a contribuição principalmente relacionada a perguntar a perguntar a pergunta correta, a saber o que é que você está estudando e saber fazer a pergunta. Ele também falou bastante sobre a evitação de antropomorfismo, de colocar os nossos sentimentos, as nossas visões sobre o comportamento do animal numa forma de observação que está completamente enviesada, né? E, é claro, sobre a separação entre fatores últimos e fatores próximos. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que ele chegou a levantar, para a gente entender melhor como é que poderia ser esses efeitos, né? De antropomorfização e de uma pergunta correta ao que você está querendo estudar. Por exemplo, os saguí são felizes e contentes após receberem o lanche da manhã? Então, esse tipo de pergunta, felizes e contentes, enfatiza que a pessoa que está perguntando, o pesquisador que está fazendo a pergunta, ele está se vendo no saguí. E a gente tem que considerar o comportamento natural da espécie, né? Então, como é que a gente pode avaliar felizes e contentes em saguí ou em qualquer outra espécie? Então, a gente consegue considerar em seres humanos e, ainda assim, é bastante difícil. Então, muito mais em outras espécies. Várias terminações com feliz, contente, estressado, deprimido, inteligente, é bastante difícil de ser considerada. Então, repensar esse tipo de pergunta, né? O antropomorfismo traz a comparação também entre espécies em relação à resposta humana. Então, outro exemplo disso é a pergunta feita quando a gente quer comparar duas espécies em relação a um tipo de tarefa. Então, nesse caso aqui, a gente está perguntando quem é a espécie que consegue ter um desempenho melhor, é mais inteligente em encontrar um determinado objeto. Então, a tarefa é encontrar uma bolinha azul escondida. E a comparação vai ser entre as duas espécies mostradas aqui, né? Que tem características completamente diferentes em relação ao desempenho de busca. quais são as características naturais de cada uma dessas espécies? Como é que elas se comportam no ambiente natural? E de que antepassados, de que ancestrais elas evoluíram? Para que fossem conservadas algumas características comportamentais e não outras, né? Então, aqui, por exemplo, por que o gambá consegue achar a bolinha com maior eficiência do que o cachorro? E aí, eu levanto aqui quatro respostas para vocês pensarem no que vocês acham que estaria correto. Então, número um, os gambás têm cérebros maiores para o tamanho do corpo, por isso são melhores em resolver problemas. Número dois, cães são domesticados, por isso só conseguem resolver problemas se forem auxiliados pelos donos. Três, cães se movem principalmente em direção frontal, dificilmente retornando para a trilha, para a rechecagem, enquanto que os gambás navegam em ambientes espacialmente mais complexos, subindo em árvores e geralmente rechecando áreas anteriores. E quatro, não é possível responder essa questão porque cachorros e gambás não são confrontados em meio natural e por isso não há como comparar seus desempenhos. Então, para para pensar nessas respostas aqui. Embora a quatro esteja correta, a gente ainda pode comparar os organismos. O fato é, como que eu posso comparar uma tarefa específica em relação ao desempenho desses organismos quando eles têm características diferentes? Então, a resposta três mostra que realmente é muito difícil que os cachorros tenham um comportamento parecido com o do gambá pela natureza de rechecagem, de navegação em ambiente diferenciado, pela natureza do comportamento de cada uma dessas espécies. Outro exemplo aqui é o estresse pós-traumático, que o Timbergen investiu bastante também. Então, a exposição a um trauma muito intenso pode levar a uma condição chamada de estresse pós-traumático. Essa condição tem várias características importantes, como uma depressão, ansiedade generalizada, distúrbios cognitivos, distúrbios comportamentais, inclusive distúrbios fisiológicos, com uma condição de cortisol muito alta por longo período, ok? E vários elementos, várias condições traumáticas podem levar a essa situação de estresse, ok? Uma dessas condições é a ruptura do vínculo familiar. A ruptura do vínculo familiar, ela perturba o processo de regulação do desenvolvimento cerebral normal do indivíduo. Indivíduos que passaram por uma situação traumática de ruptura durante a primeira infância, durante a fase inicial da infância, tem uma chance muito aumentada de estresse pós-traumático e quando adultos podem desenvolver comportamento violento, tá? Essa pesquisa, quando eu falo ela pra vocês, quando eu mostro o que é o estresse pós-traumático e faço uma menção ao comportamento, muito provavelmente vocês devem ter pensado, porque eu coloquei essas cenas também, né? Dos seres humanos. Mas, na verdade, os primeiros indícios de estresse pós-traumático foram mostrados em elefantes. Elefantes que sofreram trauma durante a infância foram mais violentos na vida adulta, mostraram alterações cerebrais e foram principalmente indivíduos violentos quando adultos. Então, a gente tem que fazer a pergunta correta. Evitar antropomorfismo, entender os quatro níveis de análise e buscar a resposta pra uma dessas perguntas através das outras três, né? E considerar sempre, porque eu estou falando de causas próximas e causas últimas do comportamento. Não só focar a espécie, mas a história da espécie. A evolução daquela espécie. Vamos botar um outro exemplo aqui pra vocês. Por que o pássaro carramanchão, macho, constrói um carramanchão na primavera? O carramanchão está relacionado com o cortejo. Os animais montam um carramanchão cheio de objetos azuis pra atrair a fêmea. Os filhotes são cuidados pela fêmea. Então, por que os pássaros gastam tempo, gastam energia, ficam buscando objetos azuis e decoram e arrumam esse carramanchão por horas pra atrair uma fêmea? Os porquês são vários. Um, qual seria a causa desse comportamento? As horas de luz aumentam durante a primavera, isso desencadeia mudanças hormonais, mudanças neuroquímicas e consequentemente estimulam o comportamento de construção de ninhos em outras aves, de carramanchão nessas aves, por causa da proximidade com o período reprodutivo. O dois, os machos constroem carramanchões a fim de atrair fêmeas, porque essa é a forma de reprodução. Então, sem carramanchão, eu não tenho atração de fêmeas, não consigo cópula. História evolutiva, carramanchões complexos podem ter evoluído a partir de construções de ninhos bem mais simples, ninhos no chão ou ninhos em árvores, como a gente costuma ver pra outras aves, e de repente, alguém, algum indivíduo, ou alguns indivíduos começam a elaborar mais pra conseguir atrair fêmeas e esses têm passado seus genes mais efetivamente pra frente. E a última, que seria a outra proximal, que é o desenvolvimento. Quando que os machos começam a apresentar esse comportamento, né? Os machos aprendem o comportamento, eles copiam, eles têm uma condição inata desse comportamento, como é que ele funciona em termos ontogenéticos. Então, as causas próximas e últimas devem ser consideradas em todas as questões. As causas últimas são aquelas evolutivas, história do comportamento, que você vai visualizar na espécie, na população, e causas próximas são aquelas imediatas controladoras do comportamento, que envolvem fatores genéticos e ambientais e que estão relacionadas ao indivíduo. Por exemplo, um pássaro carramanchão com baixo nível de hormônio testosterona é menos provável de construir um carramanchão durante a primavera. Isso sugere que os hormônios devem prover uma explicação última para o comportamento de construção do carramanchão, uma explicação evolutiva para o comportamento de construção do carramanchão, uma explicação proximal para o comportamento de construção do carramanchão, tanto uma explicação próxima quanto uma explicação última para o comportamento de construção do carramanchão. Resposta C. Uma resposta proximal. Hormônios você investiga no indivíduo. É uma causa do comportamento. Então, uma explicação proximal. Mais uma aqui, a gente tem a gaivota tridáctila. Ao longo das décadas de 50 e 60, Timbergen e vários colaboradores estudaram o comportamento de formação de ninhos dessas gaivotas. Então, essas gaivotas chamaram a atenção porque elas apresentam um comportamento diferenciado. Enquanto as tridáctilas têm o costume de nidificar em despenhadeiros, as demais gaivotas nidificam em dunas, no chão. Experimentos em laboratório realizados por Mark Hallam mostraram que filhotes de tridáctila apresentam as respostas de evitação a precipícios, ou seja, quando um filhote se depara com a beirada de um precipício, ele realiza vários movimentos de retorno. Ele vira, dá uma volta e mantém-se no ninho. Os filhotes das demais espécies não apresentam essa reação e correm o risco de despencar do ninho e cair no abismo. Tendo como base esse cenário evolutivo das diferentes espécies de gaivotas e a árvore filogenética acima, procure entender, olha lá, a árvore filogenética, e elaborar argumentos para cada uma das questões levantadas por Tim e Banner para o estudo do comportamento. considere as causas próximas e as últimas e tente explicar como é que ocorre a evitação de precipícios aqui, o comportamento de evitação da queda, ok? Que está presente em tridáctila. tentem pensar nessa questão e a gente discute e para finalizar eu quero deixar aqui o que o Tim Banner trouxe para o estudo do comportamento. Então, desde o nível populacional até passar pelo indivíduo e chegar às causas mais finas de execução de um comportamento, a gente consegue estudar tudo isso através das quatro questões elaboradas por Tim Banner para o estudo do comportamento. E com a visão das quatro questões você vai sempre ter uma capacidade mais ampla de entendimento do comportamento. do comportamento. E aí o que o